Só pra comentar, como sócio benemélico da banda, como sempre foi, carregou muito músico no carro dele, né? Parece que ele tinha uma bebida, não lembro. E carregou muito, nossa, a gente novinho, ele botava dentro do carro e sempre apoiou a banda também. Na época, como foi prefeito, cedeu o Diogo, que hoje é nosso maestro, facilitou a questão de acesso a instrumentos. Então a sociedade também musical também só tem que trabalhar, graças a você também. Quem de vocês que estudou na campesina? Eu estudei, o Diogo estudou, foi nessa época. Então mais alguém para uma breve palavra? Tem. Porque a gente tá com a fonte. Tem, tem. Sabe por que que tem, Selma? Porque tem, doente popular. Não, mas a gente tem que falar, tem um detalhe, todos nós falamos por nós. Mas o Beto fala pelo povo madalenense Bom dia a todos As palavras hoje são de agradecimento Agradecimento não só em nome de Madalena Mas em meu nome Hoje chegamos lá onde chegamos E estamos, posso dizer que Estou desde o início Desde 1996, no primeiro encontro Lá em Triunfo, na casa de Pimentino Quando tudo começou E tudo começou E tivemos essa Satisfação de participar dessa Maravilhosa equipe E hoje só tenho a agradecer Porque no momento em que a gente se encontra Que a gente chegou Se não é a experiência que você nos permitiu Com essa sabedoria, como bem disse A Consuelo, essa tranquilidade Esse equilíbrio emocional Em momentos de dificuldades Eu ficava sempre rindo Sempre nos alegrando em dificuldades A gente conseguiu superar Muitas dificuldades E conseguimos superar isso tudo E você é exemplo para todos nós Cara, é tão importante A gente faz aniversário duas vezes Três, agora assim, ó Ah, bom Então, é bom Eu já nem estou sabendo Mas duas Eu tenho conhecimento Então, gente, é com muita alegria Mas muita alegria mesmo E Arthur tem a certeza Que o que todos disseram aqui Não é mais do que Sabido e no apoio para todos nós Existe um antes Madalena E um depois Madalena Arthur Garcia Esse homem com equilíbrio Com sabedoria E com a sua forma tranquila De gerir como Madalena E um ensinato Nos ensinou E nos ensina Eu tenho certeza Que vou aprender muito mais Obrigado por tudo a tudo Obrigado